Em Hong Kong, quem deixou as compras de Natal para a última hora foi surpreendido por mais um confronto entre manifestantes e policiais dentro de um shopping. Dezenas de pessoas invadiram um shopping do bairro de Tsim Shatsui, que estava lotado de consumidores. Alguns ativistas atacaram policiais que estavam à paisana. A tropa de choque chegou e vários manifestantes foram detidos. Do lado de fora, grupos atearam fogo em objetos e formaram barricadas para tentar impedir a aproximação da polícia. Os agentes usaram canhões de água e gás lacrimogênio para dispersar a multidão. Os protestos pró-democracia na região semi-autônoma já duram seis meses.